Mais um mês de português, mais um U. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar do projeto que eu tenho com a Maria João Diogo Português é Bom. Portanto, nós estamos a ler todos os meses um autor português que começa por uma letra. Portanto, para fazer as 12 letras vamos fazer português e bom. Bom, estamos no segundo U do português e eu quis ir buscar autores que ainda não tinha falado no outro vídeo anterior que fiz sobre o U e que vou deixar aqui nos cartas. Portanto, vamos lá ver se eu consigo vos dar mais sugestões com esta letra. E desta vez eu fui buscar livros que tinham U no título. E então fui buscar do Sérgio Luís de Carvalho A Última Noite em Lisboa. É um livro do Sérgio, eu vou deixar as capas por aqui, é um livro do Sérgio que eu ainda não li, mas pelos livros do Sérgio que eu já li, o Sérgio é um autor que eu gosto muito e que eu recomendo. E, portanto, embora ainda não tenha lido este livro dele, não tenho dúvidas que será um bom livro e que será uma boa aposta para qualquer leitor. O livro seguinte, A Última Feiticeira, da Sandra Carvalho, é o primeiro livro da saga das Pedras Mágicas e foi um livro que eu li. Eu gostei muito da saga das Pedras Mágicas e vocês sabem que eu não sou grande fã de fantasia. E, portanto, acho que o livro da Sandra será uma belíssima opção se alguém quiser ler dentro da fantasia. Depois, da Luísa Beltrão, um livro que é uma biografia que se chama Uma História para o Futuro, Maria de Lourdes Pintasilgo. Eu também li este livro, gostei muito deste livro, principalmente porque a Maria de Lourdes Pintasilgo foi a única mulher que foi primeira ministro deste país. E, portanto, eu achei muito interessante esta biografia da Luísa Beltrão. A Luísa Beltrão tem livros muito, muito bons. É uma autora que não se fala muito e eu tenho muita pena. Ela tem um grupo de livros, são quatro livros, se não me engano, da presença sobre a história de Portugal do século XX, que são brilhantes. Eu vou deixar também por aqui, apesar de não poder ser utilizado neste projeto porque não tem a letra, pelo menos neste mês. Mas são livros que vale a pena vocês lerem. Do meu Mário Zambujal, e vocês sabem que é um autor que eu gosto e é que volto sempre, Uma Noite Não São Dias, o Mário Zambujal tem a vantagem de não ter livros muito grandes. Para quem não gosta de livros muito pesados ou de livros muito grandes, para quem gosta de livros mais fininhos, O Mário tem essa capacidade de conseguir contar histórias de uma forma muito concisa, sem perder o humor, sem perder aquela ironia, sem perder aquela forma de contar a história muito, muito a Mário Zambujal e muito divertida. Depois do João Guiar, outro autor que eu acho que está esquecido e que é preciso ir buscar, Uma Deusa na Bruma, é um livro fantástico do João Guiar, como qualquer livro do João Guiar. Foi um livro que eu gostei muito e é uma belíssima opção para esta letra. Do Francisco José Viegas, eu acho que já falei deste livro, Um Crime na Exposição. É um livro, é um policial, o Chico Viegas é essencialmente um autor de policiais e este passa-se durante a expo e é um livro que acaba por ser interessante, principalmente para quem esteve na expo 98 e participou daquele evento que acabou por mudar a cara ribeirinha da cidade de Lisboa. Finalmente, Dama Faldívio Cruz, Um Réquium Português, é um livro que eu tenho grande, grande curiosidade de ler, que não li ainda este livro Dama Faldívio Cruz, eu acho que não li nada Dama Faldívio Cruz, mas pela sinopse foi um livro que eu fiquei com alguma curiosidade e é outra recomendação, mais até na tentativa de perceber se alguém já leu algum livro desta autora que me possa recomendar. Este dá para a letra deste mês. E perguntam-me vocês o que é que eu vou ler. Eu vou ler o Manual de Sobrevivência de um escritor, do João Tordo. Estou desejosa de pegar um livro. O livro está ali, olha, para mim na parteleira. Vai ser um livro que eu vou ler para o projeto A Descoberta do João Tordo que eu tenho com a Maria João Diogo da Biblioteca da João e nós vamos pôr também na categoria deste mês do Português é Bom, também do nosso projeto, meu e da Maria João Diogo da Biblioteca da João. E pronto, aqui ficam os livros que eu sugiro, a indicação do livro que eu vou ler este mês dentro deste projeto. Espero ter-vos connosco. Digam-me o que é que vão ler, é fácil, é um livrinho que tem uma palavra do título começada por o O, a primeira letra do nome do autor e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.